Qual foi o apelido? Cu de que? Cu de gambá Que de rapariga Agora também está cheio em todo canto Em todo canto que eu chego Eu me ouvir uma viagem de lá de Goiás Aqui para São Paulo Quando eu parava na rodovia Fechava De qualquer maneira eu tinha que descer para fumar Dar uns tragozinhos no cigarro Aí Olha o cu de gambá Que é a tua mãe filho de rapariga Filas da puta